Sim, mas enfim, vou começar a gravar, estamos gravando agora, vou passar alguns informes de documentos que saíram relativo agora ao semestre, ao SLS de 2020, que foram a resolução do CONSUNE, o Conselho Universitário da UFBA, que está no site da UFBA, mas eu vou mandar aqui o link. O CONSUNE com I, né? E é onde, basicamente, estão todas as deliberações sobre o prosseguimento que a universidade vai tomar em relação ao SLS, em relação a aulas presenciais. Enfim, basicamente, foi a assembleia da UFBA como um todo e na resolução estão todas as coisas que foram discutidas. Também, algumas coisas agora já mais curiosidade, Igor já mandou antes, mas vou mandar de novo, que são o relatório do SLS, de, enfim, como um todo, quantas pessoas participaram, então, todos esses tipos de informações mais técnicas, digamos assim. Aí, no primeiro, o relatório e depois a avaliação dos alunos, professores e técnicos administrativos, aí quem quiser dar um saque, está tudo aí nos links e tal. Também, a minuta, vou mandar aqui agora um documento que é bastante importante, que é a minuta do que vai ser levado agora para o CAI, que é o Conselho Acadêmico de Ensino, que é onde vai ser discutido como vai funcionar o próximo semestre agora, o de 2021.1, que vai ser também na modalidade online de ensino remoto, que nem foi o SLS, e aí, nessa minuta, estão pontuadas as questões, né, que vão ser encaminhadas para essa discussão lá, e é importante a galera dar uma olhada, porque é lá que a gente vai poder ter a oportunidade de, enfim, de opinar, de deliberar, enquanto estudantes, nesse caso, estando o DCE lá, mas todas as pontuações que forem ser levadas pelos estudantes, eu mandei no chat aí, vão ser repassadas pelos estudantes para o CAUEBA, e o CAUEBA vai, no caso, para o CA, respectivo de cada unidade, e o CA de cada unidade vai levar isso para o DCE, e vai levar para discutir no CAI e tal. Então, é muito importante todo mundo poder dar uma olhada nessa minuta e, enfim, qualquer questão que tiver, até qualquer dúvida também, perguntar agora ou depois, mandar lá para o CAUEBA e tal. Enfim, acho que foi tudo os informes, e agora é mais a questão mesmo da pauta principal da Assembleia, que é justamente a questão da eleição do CAUEBA. Retomando o que foi decidido, o que foi discutido na Assembleia anterior, a Assembleia anterior também foi justamente sobre a questão das eleições do CAUEBA, e também foi da prestação de contas. Acontece que, naquela reunião, o que a gente acabou discutindo, o que a gente acabou deliberando, é que não tinha um quórum necessariamente suficiente para que a gente decidisse o que a gente fosse fazer em relação às eleições do CAUEBA, qual direcionamento a gente ia tomar, se a gente ia convocar eleições normalmente, se a gente ia tentar discutir alguma outra forma de encaminhar as eleições, visto todas as questões de acessibilidade online e as questões da pandemia, enfim. E acabou se discutindo da gente adiar essa Assembleia, e nesse meio tempo de uma Assembleia para outra a gente faria uma campanhazinha de convocação das pessoas para que mais pessoas colassem nessa Assembleia, mais pessoas se fizessem presente para discutir junto, para a gente ter um quórum maior, e foi o que a gente fez no Instagram do CAUEBA, principalmente, que tem sido um dos principais canais de comunicação, fazendo uma campanhazinha falando justamente sobre a importância do CAUEBA, o papel do CAUEBA dentro da universidade, o que um CAUEBA faz, um CAUEBA atuante faz, enfim, meio que essa campanha e chamando a galera para colar. Então, basicamente, hoje a questão é a gente discutir qual caminho a gente toma em relação às eleições do CAUEBA, porque o que a gente tinha discutido na outra em relação a isso era de que o que aconteceria agora normalmente, num processo de eleição, seria chamar uma comissão eleitoral, que aí teria uma pessoa do CAUEBA, uma pessoa de fora do CAUEBA, e uma pessoa de cada gestão, cada chapa que fosse se propor a sair como chapa e tal, e aí ter um certo período de eleição e tal, e ocorreria normalmente a eleição. Essa poderia ser uma possibilidade, apesar de que nisso a gente tem várias questões em relação a fazer isso online e tudo mais, e fora isso também teria outra possibilidade que seria de uma gestão pró-tempore, que seria a atual gestão do CAUEBA continuar de forma provisória por um determinado período de tempo, que seria possivelmente baseado em, ou no semestre suplementar, ou até o retorno das atividades presenciais da UFBA, mas enfim, de qualquer forma também é só uma proposta que a gente tinha, uma ideia que a gente tinha, e a ideia é discutir isso na Assembleia para que da Assembleia a gente tire qual vai ser o caminho que a gente vai tomar em relação a isso. E é basicamente isso, e é isso. Então agora a gente discute sobre o que cada um pensa, o que cada um acha, o que seria melhor, o que não deveria ser feito, o que deveria ser feito, e enfim, está aberto aí para discussão. Só abrir o microfone e dizer o que acha. Rapaz, creio que nesse momento, eleições é algo que não deve ser nem aventado, velho, nessa ocasião, né? Porque realmente não vai ter adesão de outras chapas, e acho que realmente o mais acertado é deixar a gestão protêmpore e realmente fazer um formulário ou algo do tipo que valide essa protemporalidade da gestão. Seria o mais correto a se fazer agora. Claro que antes disso, talvez possa surgir alguma chapa, que eu acho impossível e improvável, mas é uma resolução, pode acontecer ou não. Mas acho que o mais acertado é a protemporalidade. Não vejo por que não, né? Eu acho bacana deixar o espaço aberto para quem se interessar em começar uma nova chapa, deixar um tempo, um período. Se ninguém se interessar, acho que é isso, permanecer a mesma. de fazer esse relatório, né? Eu acho bacana permanecer a mesma chapa que está agora, até porque o momento que a gente está, e a maneira também como foi dado esse semércio suplementar, que foi algo muito experimental, né? Eu acho que a gente não vai ter ninguém preparado a lidar com as questões da faculdade, com as questões do centro acadêmico, tal qual as pessoas que já estão agora nele, né? Então, seria massa achar para continuar, né? Aí nessa questão do pro-temper, né? Que vocês estão chamando. Continuar aí e prova a frente, velho. Quem é daqui da reunião que está na chapa? Então, isso é uma questão, porque, enfim, com todo o processo que passa, a gestão e, enfim, problemas e tudo mais, acabou se reduzindo bastante, principalmente depois de começar o semestre letivo suplementar. E agora, basicamente, estão três pessoas na gestão, que seria eu, Igor, que também está aqui, e Erika. Nossa, nossa. E, na verdade, acho que quatro, né? Seria também Daniela e Isa. Isso. Estava esquecendo, perdão. Ô, Rafael. Seria um... Oi. Não, desculpe te cortar. É que eu pensei assim, já que tem essa questão de deixar aberto também para se caso surja o Tachap e a galera conseguir participar, não seria interessante ver que são as pessoas que estão interessadas em criar o Tachap e participar? Tá ligado? E juntar junto com você para poder somar, em vez de separar as coisas, de mudar a chapa, você é dentro de todas da sua chapa, sabe? Sim, sim. Quem quer participar, quem quer aprender, quem quer ler mais do Caewa e coloca essa pessoa junto com vocês na chapa, sacou-de a aderir novas pessoas na chapa e aí isso vai te dar um suporte melhor, seu outro. Sim. Então, então não deve ser chamado de chapa, né? Deve ser chamado de uma comissão temporária, né? Do Caewa ou algo do tipo. Porque chapa requer a disputa, né? Então deve ser, então deve se formar uma comissão para gerir o Caewa enquanto não se tem novas eleições. Seria isso. Sim. Isso foi até debatido também na primeira assembleia. Eu já tinha levado em conta essa ideia também. É isso. Na última assembleia que a gente propôs, gente, a gente terminou basicamente, né, montando esse processo. Que a gente convidou, abriu para quem, assim, quem tivesse interesse para estar falando com a gente, para acusar, movimentando isso. Tanto que tiveram as meninas que estiveram com a gente nesse período. eu concordo em até permanecer nesse formato. Abrir, perguntar aqui. Hoje mesmo temos pessoas aqui presentes e diferentes da outra reunião. Certo? Então eu acho que é bacana a gente abrir. Quem tiver interesse em poder colar para poder ajudar. Eu acho válido até. Como a gente está num momento em que simplesmente é atípico para tudo, para qualquer coisa. então eu acho válido, né? Não sei se Rafa mesmo que entende melhor dessas questões mais legais de como está no estatuto e tudo mais. Não sei se é possível, mas assim, até por ser de forma extraordinária tudo que estamos passando, né? A gente poderia montar mesmo esse grupo. Seria assim como a Júlia mesmo colocou até, né? Uma comissão, essa comissão extraordinária para poder estar aqui gerindo essas questões do CAU-EBA. A gente pode estar trabalhando dessa forma porque assim, a gente não deixa a comunicação entre estudantes e coordenação e direção, né? Desamparados. E a gente também, principalmente, fica conectado com o que está acontecendo. Porque a minha preocupação é a preocupação de rápido e a preocupação de perigo. O ponto foi que, vale, a gente não dá conta de conseguir estar presente, de conseguir correr atrás dessas informações, sabe? então eu acho bacana que a gente possa, quanto mais pessoas abraçarem essa proposta, nem que seja assim, poxa, gente, eu posso ajudar só divulgando, sabe? Ah, passando para os grupos, isso já ajuda bastante. Porque é um ponto em que a gente está precisando. Somos três pessoas para poder conseguir contato e conexão com mais de 800 alunos, entende, galera? E outra, a gente precisa de pessoas também para estarem ligadas no que está acontecendo, sabe? Somos só três, a gente não consegue ficar sabendo de tudo, a gente não consegue se informar de tudo, porque a gente não consegue estar em todos os lugares, em todos os ambientes. Tudo está muito digital, então, no momento que eu estou numa aula, os meninos estão numa aula, a gente não tem como ter acesso àquela informação que estava numa reunião online naquele momento. a gente precisa de verdade e montar uma comissão para que a gente se ajude para ter informação acima de tudo. Porque nesse momento, o que literalmente a gente está fazendo é isso, colher a informação de um lado e divulgar do outro, sabe? É mais ou menos isso. Érica, é mais importante também, não tirando a importância da coordenação executiva, é a representação, a gente não sabe se todos, eu não sei se todos os cargos da representação estudantil já estão ocupados, na coordenação, colegiado, colegiado eu sei que está, porque eu e Rafael estamos sempre presentes, o Rodrigo aí, eu acho que é do colegiado, mas os outros cargos do colegiado, não sei se estão ocupados, não sei até que ponto estão ocupados. Eu estou com mais preocupação, será que o momento que a gente não está agora, não pede menos burocracia, e se o caso é que os cargos estão ocupados, não seria o caso de criar novos espaços para inserir essas pessoas, do que tentar funcionar da maneira que funciona? Eu concordo muito com o que é, Sim, concordo com você. É importante a gente ter pessoas novas e pessoas que estejam em contato com os grupos das pessoas, porque assim, muitas informações sobre a EBA, informações do que está rolando, acontecendo, às vezes não chega para mim, porque às vezes não participo do grupo, quem está inserido naquele meio, eu comecei a entender muito mais do Caio e das coisas que acontecem, por causa que eu comecei a conversar com o Rafael Moreno, então partiu de uma busca minha, a informação não chegava até a mim, está começando a chegar por agora, e assim como eu, tem muita gente que não está aqui hoje, porque talvez a informação não chegou, sacou? E como é que a gente faz para poder a informação chegar nessa galera? Eu acho que a onda é a gente criar novos espaços, tá ligado? Para poder inserir essa galera nova aí, essa galera que está se comunicando, com as novas pessoas estão chegando, porque a gente tem vários calouros que chegou, a gente tem os calouros que acabou de chegar e pegou a pandemia, sacou? Então tem que se pensar tudo isso aí, velho, eu acho que o momento não pede muita burocracia não. O estatuto não vessa sobre essa burocracia, entendeu? Não há nada no estatuto que fale sobre que não pode fazer isso, não pode fazer isso. É isso que eu ia dizer, tipo, de qualquer forma, acho que não existe, na verdade, nenhum documento no mundo que preveja uma pandemia, né? Então, é até essencial para que as coisas andem, que determinadas medidas extraordinárias sejam tomadas, como, por exemplo, a formação de uma comissão desse tipo, que não existe no estatuto, mas, como eu disse, é um cenário totalmente extraordinário, uma pandemia mundial e tudo que se desdobra disso. Mas acho que a única questão talvez seja em relação à representação estudantil, que aí já tem a questão no estatuto da eleição dos estudantes. Acho que seria válido a questão dessa comissão no sentido da coordenação executiva mesmo do Cauêba, de que estaria tentando criar essa ponte de comunicação, estaria em diálogo com a direção e tal, mas não sei. Pelo menos, no meu entendimento, talvez, sobre representação estudantil para, por exemplo, estar presente nas reuniões de colegiado, departamento e tal, talvez, não sei, seja o caso de pensar de eleição. Democraticamente falando, tem que ter eleição porque seria, fazendo essa comparação meio esdrúxula, a coordenação executiva seria como se fosse a prefeitura, o corpo lá que executa mesmo as ações e os representantes seriam a Câmara. Então, para isso tem que ter, porque realmente o que vale mais para as delimitações das instâncias da EBA é a representação, representação extremamente importante, não tirando o mérito da coordenação executiva, mas a coordenação, a representação é extremamente importante porque tem direito a votos. Caso não haja pessoas que estejam nesse cargo, não haja eleição para essas pessoas, quem entra, quem é o terceiro suplente são os membros do Cauêba, porém, só tem três membros, então não tem como ter essa troca, né? Sim, cinco, eu me confundi cinco na verdade. Pô, sua conta aí foi toda errática, você falou que tinha três, depois botou quatro, depois botou quatro, aí eu fiquei confundido. Eu me confundi, mas acho que talvez possa ser válido pensar na questão de, não sei, eu coloquei mais realmente porque é o que tem no estatuto em relação à eleição da questão dos representantes estudantis, que também já envolve a questão de ter voto nas instâncias das reuniões de colegiado, departamento e tal, então talvez fosse, entre aspas, um pouco mais delicado, por assim dizer, mas não sei, é extraordinário toda a situação, então acho que talvez possa ser válido também nesse sentido de formar uma comissão que acho que seria o mais interessante do que sugeriram até então, de deixar em aberto, na verdade, seria comunicado para as pessoas através de e-mail, WhatsApp, Instagram, que ficaria aberto, digamos, um período de duas semanas, que é mais ou menos o período estatutário que fica aberto normalmente, ficaria aberto durante um período de duas semanas para ver se alguma gestão, alguma chapa, na verdade, se proporia a sair como chapa para o Cauêba, caso nesse período ninguém demonstrasse interesse, ninguém entrasse em contato, nada do tipo, formaria, se continuaria dentro dessa comissão especial, digamos assim, que teria os membros do Cauêba, e aí a gente abriria para mais pessoas participarem realmente para gerir isso, para conseguir dar conta melhor, porque com o número de pessoas que a gente estava, estava bem difícil de lidar com tudo isso, porque são poucas pessoas, e enfim, também não deixamos de ser estudantes com nossas demandas e tudo mais, e acho que seria, né, o mais válido para, tipo, ser essa comissão após o período, né, caso ninguém demonstrasse interesse, e ainda assim, no que a gente fosse, digamos, tirar de documento, relatando isso certinho, deixar uma responsabilidade para essa comissão, para que quando voltasse as aulas presenciais, fossem convocadas novas eleições, já agora, de forma normal, entre aspas. Eu não sei se você tem acesso aí fácil ao, ao, ao regulamento, né, do Cauêba, mas, mas eu acho que não, que não há um impeditivo para que se forme a comissão. Eu acho que, eu acho que até previsto, né, que, que acaso não tenha um, um CA, assumam-se pessoas que, que queiram tomar parte desse, desse tema, não, não sei, não me lembro ao certo, porque já li, tem tempo, e não, reli, mas, mas eu acho que está lá, tá, tem algo que fala mais ou menos assim, né. Rapaz, se eu não me lembro, não, velho, não versa nenhuma sobre, versa sobre, é, se for uma candidatura única, com só uma chapa, sim, aí versa, mas, se nenhuma propô, acho que isso, o, o, o estatuto não abarca, não. É, então, então é algo que, está faltando, esse, esse estatuto tem que ser reformulado, né, de fato. É, ele está bem defasadinho, era, inclusive, uma das propostas da gestão, que citava no início e tal, então, era uma das propostas, porque ele realmente está bem defasadinho, e, enfim. Realmente, a gente não conseguiu fazer, né, veio a pandemia, e aí, acabou tudo, que é realmente esse plano, né, de reformular. assim, mas, Então, né, gente, eu acho assim, Rafa, é o seguinte, a gente já está aqui, tem essas pessoas, são 22 pessoas, certo, e já é um ponto, para a gente começar, a investigar, se a gente está questionada, a gente procurou, deixar em algum, se tem que entender, se tem aberto, para ver se alguém se interessa, e a gente pode começar, a ver até, com as pessoas que estão aqui, porque, se estamos aqui, é que eu tive um interesse, foi divulgado, bastante divulgado, dessa vez, para a gente conseguir, uma coisa dos professores, para informar, sobre a Assembleia, certo, e a gente, como sempre, a gente sabe que é difícil, a gente ter essa conexão, ao vivo, lá, estando na era, imagina, agora, que a gente está bem, a gente está bem, a gente está bem, a gente está bem, então, assim, para a gente começar, a ser mais difícil, o projeto, nesse ponto, de como a gente, pode estar, respondendo, levantar, já aqui, se alguém, se interesse, em participar, em propor, né, algum, algum, algum grupo, alguma chapa, se alguém tiver, a gente, por favor, se na linha, falem aqui, igual eu gostaria, porque a gente pode estar conversando, pensando junto, sabe, numa coisa diferente, não sei, e eu acho que agora, algum momento, é para a gente pensar, realmente, diferente, e não ficar somente preso, a essas questões do estatuto, por que eu digo isso? Porque a gente está, num momento ativo, vai ser complicado, realmente, se é, como está, o estatuto, então, a gente tem que, realmente, adaptar, determinadas coisas, e uma delas, vai ser, essa forma, de gerir, essa conexão, gerir, essa repetitividade, subjetiva, né? É, Rafael, é caso, eu estava lendo aqui, estava relendo aqui, esse caso aqui, da comissão, pode ser, é aprovado, caso se tenha, uma votação, na Assembleia, todas, todas as, todas as delimitações, que foram tomadas, em uma Assembleia, com um número, razoável, de pessoas, dando seu voto, é, visto como, um caráter legal, né? Tem um caráter legal? É, que é o, está aqui, deixa eu ver aqui, na, ver aqui, que pará, que pará, que pará. Vocês estão lendo o chat, às vezes, a galera fala lá no chat, é bom dar uma sacada no chat aí também, não sei se vocês estão acompanhando, o Antônio Santos falou lá agora, falou a Karina Neves também. Ah, sim, deixa eu dar uma lida, a não ser que eles queiram falar, tipo, o microfone, vocês querem falar? Ou leiam? Eu acho que, eu acho que as pessoas que estão escrevendo, estão sem microfone, também. Eu tô aqui, eu vejo o Antônio, o da Karina, a Karina, ela falou que concorda, com a permanência, o Antônio já disse que não concorda, até porque o caô está fechado, não vejo tanto essa comunicação, entre estudantes de coordenação, acho que a Vipara é uma comunicação especial, é uma opção válida, caso não exista interesse, aí sim, a continuidade que a Karina colocou. Ou seja, a gente volta a esse ponto, né, de abrir, e eles saem abertos, para que vocês, para que vocês participem, percebam que é mais ou menos isso, Antônio, caso você, está aberto, você opina, né, na verdade, para que a gente deixe o período aberto, para quem tem que participar, para depois manter. Então, é isso, né, Pô, Erika, seu microfone está ruim demais, né, tá dando interferência, mas, dá para entender. Oi, agora eu sei, você também quer, também quer falar, quer falar na porta do quarto, o meu microfone do outro lado, pô, fica difícil. Ah, gente, desculpa, puxei o microfone do outro lado, porque o microfone do outro lado, eu não sei. Enfim. Aqui, aqui, é o que verso aqui no, 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 Assembleia Geral, Eleitoral, que estabelecerá as atividades para um novo pleito, discutir, aprovando ou rejeitando qualquer assuntos que vessem sobre modificação e extinção do Estatuto do Cauêba. Aí tem como, aí tem como convocar, mas, aqui, esse, no, 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 discutir, aprovando ou registrar qualquer, qualquer, qualquer questão de interesse estudantil entra nesse caso da agora, né? Para formar comissão. Então, está dentro do estatuto, é estatutário. É, não, acho que, de qualquer forma, já seria, digamos, de caráter excepcional a comissão, mas, ainda assim, válido, porque, como o Erika falou, existe toda a questão de o cenário como um todo já ser excepcional. Inclusive, você, dentro do estatuto, eu me esqueci que eu passei, que eu não passei o que seria, né, a lista de presença online. Então, eu mandei o formulário aí no chat. É importante todo mundo assinar. tipo, preencher lá, com a matrícula também, que é a presença, digamos assim, da Assembleia. Mas, enfim, então, acho que, falando novamente, de qualquer forma, precisa de novo. Isso, a gente, no caso, votaria. Aqui, a gente ainda está discutindo sobre o que Antônio falou no chat. Aqui, a gente, de qualquer forma, ainda está discutindo, mas, o que, no final, a gente fosse propor, alguma ideia que a gente fosse, chegando em algum consenso, a gente faria uma votação, e aí seria aprovado, reprovado, ou não. Mas, então, só lembrando do formulário, é bom que o mundo chegar, dar uma preenchida lá. E, é isso, acho que eu falo de novo sobre a ideia que eu tive, em geral, do que o pessoal falou aí, que eu acho que é o mais interessante, a gente pensar agora nisso, em fazer essa abertura, digamos assim, de, sei lá, 15 dias, pelo que foi dito, pelo menos, da galera, o feedback, fazer essa abertura de 15 dias, para ver se alguém se propõe, a fazer uma gestão, a montar uma gestão, a, sair como chapa para o Cauêba, e caso não, caso nesses 15 dias, ninguém apareça, ninguém entre em contato, aí seria o caso de formar, essa, comissão especial, digamos assim, essa gestão, provisória, do Cauêba, com um determinado tempo limite, possivelmente, até o retorno das aulas presenciais, das atividades presenciais, ou algum outro limite, ou até talvez algum meio tempo, de marcar uma assembleia, para algum tipo de prestação de contas, algo do tipo, mas, depois desse período de 15 dias, seria formar essa gestão, aí também, seria possível convocar mais pessoas, para compor, que ela seria originalmente composta, de quem já está no Cauêba, mas, como eu disse, seriam poucas pessoas e tal, então, seria aberto também, para se chamar pessoas, para participar e tal, e, e é isso, e aí, ficaria essa gestão provisória, no, durante, possivelmente, o período do, do próximo semestre, agora também, que também vai ser online. Acho que, do geral, assim, do que eu coletei, do que a galera falou, seria isso. Primeiramente, você já deu uma queimada aí, meio, meio que, na largada, que agora, a gente tem que formar a comissão, né, antes de, antes de deixar esses 15 dias, para as pessoas, é, entrarem, enquanto, chapa, primeiramente, tem que fazer com as pessoas daqui, a comissão, né, eleitoral. em tese, seria meio que, a comissão pode ser feita durante o processo, né, porque ela só vai se efetivar, se não tiver nenhuma chapa. Não é isso? Não, é a comissão eleitoral, porque a comissão eleitoral, tem que ser com um membro do, do, do Cauê, um membro fora do Cauê, não é isso? E dois, e dois membros, cada um de uma chapa. Sim. Ah, entendi. aí, aí, tem que, tem que pegar agora, quem quer ser, esse, esse membro da comissão eleitoral, antes de, antes de fazer qualquer, qualquer, encaminhamento, para, para ir até o, o, as eleições, que vão ter 15 dias, e nesses 15 dias, eu, eu acho que já vai ser o final do semestre, né, não vai ter como ter eleição, porque o semestre acaba dia 19, se eu não me engano, agora é, é meio inviável, a gente está discutindo, deixar 15 dias, para ter, essa, essa eleição, porque não vai se dar agora, né, só vai se dar no próximo semestre, só vai se dar no próximo semestre. Então, rapaz, sendo bem objetiva, Edivan, desculpa te cortar, mas sendo bem objetiva, alguém aqui, gente, tem interesse, agora, essas pessoas que estão aqui, online, falando aqui com a gente, nessa reunião agora, alguém aqui tem interesse, em montar uma chapa, alguém aqui tem interesse, em estar participando, certo, junto do Cauêba, e buscar, realmente, fazer isso acontecer, alguém aqui presente, levantem a mão no chat, botem qualquer, falem qualquer coisa no chat, pronto, para a gente poder, ter uma noção, porque não adianta a gente ficar aqui, falando de, e se, e se, e se, e se, e se, sendo que, ninguém vai, ninguém está com disponibilidade, para propor, ninguém está interessado, em propor, certo, a gente tem que ser mais objetivo, e direto, eu acho, nós estamos com uma problemática séria, tá, a gente precisa encaminhar as coisas, e ser mais direto, e objetivo, então, estamos aqui hoje, dialogando a respeito disso, queremos muito, que pudesse existir, essa eleição, mas, para ela existir, a gente precisa do interesse das pessoas, então, eu gostaria de saber, se tem pessoas aqui, interessadas, em montar chapa, em propor mesmo isso, tem alguém aqui, por favor, se manifeste. Essa eleição, por agora, não pode se dar, é porque, por mais que não se dê por agora, Edivan, entendeu, não é por agora, entenda, estou dizendo para a eleição agora, estou dizendo se alguém tem interesse, em estar participando do CalWeb, ou estar presente, atuando no CalWeb, é isso que estou perguntando, se alguém tem interesse. Aí são duas perguntas diferentes, Erika, aí são duas perguntas diferentes. Não, é o que eu estou perguntando agora, nesse momento, é isso, alguém tem interesse, porque, havendo interesse, a gente pega, e vai começar a pautar, realmente, como vamos pensar essas eleições, do próximo semestre, entende, para a gente ser mais objetivo, porque a gente precisa pautar coisas, tendo finalidade. Mas você está objetivando, em cima de 20 pessoas, isso não é, isso não é seu objetivo, é isso, é porque se... Vamos fazer uma linha de raciocínio, de coerência, né? Eu acho que é coerente, porque se alguém tivesse vontade, ou tivesse já, algum tempo, juntando alguma vontade, de formar uma chapa, teria, provavelmente, visto as coisas, os e-mails que a gente mandou, as coisas que a gente mandou no grupo de WhatsApp, as coisas que a gente postou no Instagram, e possivelmente seria uma pessoa que estivesse aqui, na assembleia, ou até talvez na assembleia anterior. Então, já sendo também sincero e objetivo com o Érica, eu acredito que não exista muito essa vontade, não, de que ninguém tenha de formar uma chapa, porque já teve uma outra assembleia, está tendo essa assembleia aqui agora, já teve discussões, e então acho que é talvez seja o caso de já se pensar em como formaria essa comissão, como o Antônio falou, e muitas pessoas também falaram no chat que não teriam interesse em formar uma chapa, mas enfim, o interessante seria essa comissão, que aí seria extraordinária, meio que uma gestão extraordinária, e aberto também, para mais pessoas participarem, visto que teria poucas pessoas, das pessoas que estão agora no carro, foi isso, foi isso, Rafael, você se sentizou bem, é porque não há, não há porquê formar uma comissão eleitoral agora, porque não tem tempo hábil para se fazer uma eleição no próprio próximo ano, só no próximo semestre, então é melhor focar na comissão que vai atuar durante esses 15 dias, podem estender até, se não houver, caso haja uma chapa, até pró-tempore, velho, é isso, é essa a questão, não há porquê botar uma comissão eleitoral agora, fica algo meio demagógico, vai botar 15 dias para ter essa articulação, e vai passar férias, vai passar aquilo tudo, e aí já vai desarticular mais ainda o processo, tem que formar a comissão logo, e outra coisa, eu não sei se tem como haver uma eleição realmente democrática no meio digital, tendo em vista que teria que trabalhar com links e tudo mais, e repasses essas coisas. gente, boa tarde, é rapidinho, porque assim, talvez para uma próxima situação como essa, seja interessante vocês pensarem com um pouco mais de antecedência, para que possa sim haver o tempo da possível criação de chapa, porque para fora a gente sabe que nem todo mundo está tendo acesso, nem possibilidade de estar nas reuniões ou não ter interesse, mas enquanto chapa é importante dar o direito à democracia, à criação de concorrência, de outras chapas, enfim, todo esse processo que é necessário. Eu concordo que está muito em cima, é um período muito curto para ainda abrir esse espaço para a criação de uma nova chapa, e para todo esse processo, que só conseguiria se resolver no próximo semestre, mas fica aí já como aprendizado, para uma próxima vez, pensar isso com mais antecedência. Enfim, obrigado. Antônio tocou em uma parte bem importante, que deve ser aberta a eleição, para manter a chapa atual, ou formar a comissão, mas bem, não tem como a chapa atual se organizar e se articular, porque tem poucos membros, então realmente fazer essa eleição aí não há porquê, tem que logo ver se aprova uma comissão especial ou não, não essa dualidade. É porque justamente a ideia também era de que, sendo essa comissão, se abriria, até talvez, continuando como o Caiba também, existiria essa possibilidade, mas enfim, a questão era se abrir para poder mais pessoas estarem participando dentro disso, para enfim, poder funcionar melhor do que como, inclusive, tem funcionado, que não deixa de também ser um processo desgastante, com as pessoas que vão saindo, as tarefas que vão se acumulando, as responsabilidades que vão se acumulando, e tudo mais. É isso. Acho que sobre a questão da participação de pessoas, de propor uma chapa, não sei, já tinha tido a assembleia anterior e tal, e a essa agora, ninguém apareceu, nem tipo, sei lá, em outro momento, mandando uma mensagem, enviando e-mail, com essa ideia de propor uma gestão. Acho que se fosse o caso, seria o caso de algum tipo de campanha, para ver se as pessoas querem, digamos, incentivar as pessoas a formar uma chapa, mas acho que essa vontade não existe no momento, acho que é essa a questão. Mas o caso, mas o caso, pô, é que vocês, naquela reunião, na primeira reunião, deveriam ter formado uma comissão eleitoral. Ponto. Se fosse o caso, de ter eleições, vocês deveriam ter formado naquela, naquela reunião, que é o que é previsto pelo estatuto. Não formaram paciência, velho, vamos resolver com o que a gente tem aqui, que é fazer a comissão de atuação. Não precisa ficar voltando, voltando no negócio, voltando, voltando, voltando. Vamos ser objetivos, né, como o Bélica mesma disse. É, deixa eu ver se a gente falou algo no chat. Não. Gente, rapidinho, eu tenho uma dúvida. como funcionaria essa comissão especial? Qualquer pessoa que quisesse participar, poderia participar, teria algum critério? Como funcionaria? Então, acho que seria, meio que, uma gestão, especial, extraordinária, digamos assim, aí, a gente faria o anúncio, tipo, caso a gente decidisse por isso, a gente mandaria um ofício para o departamento, anunciando que funcionaria, digamos assim, de forma semelhante à Cua EBA, só que, de caráter extraordinário, digamos assim, pelo que foi decidido na Assembleia, abriria também, isso, de novo, mandando para todo mundo, através de e-mail, WhatsApp, Instagram, abriria para pessoas participarem, quem tivesse interesse de ajudar, de colaborar, junto dessa gestão, extraordinária, e, digamos que, funcionaria como um Cua EBA, só que, provisório, com essas atribuições que a gente colocaria na decisão que a gente fosse tomar hoje, de, por exemplo, convocar uma eleição, quando retornasse o semestre, suplementar, possivelmente, até uma prestação de contas, antes dessa convocação de eleição, ou coisas do tipo, então, seria mais ou menos isso, uma gestão, como o Antônio falou no chat, meio que uma gestão colaborativa, que seria, é, justamente, para manter o Cua EBA, até que a gente pudesse fazer uma eleição, presencial, já dentro de, das atividades presenciais da UFA, e tudo mais. Entendi. E existiria alguma forma de aprovação, ou não, dessa comissão? Eu sei que é uma questão muito complicada, assim, delicada, de votar para escolher se quer tal gestão, se quer tal comissão, mas é porque, eu acho que é importante, né, esse processo democrático, quando a gente não tem a opção de escolher se aquela chapa nos representa, se aquela comissão nos representa, acho que fica complicado, seria então uma assembleia, né, para aprovar a comissão. É, que no caso é a assembleia de hoje, que justamente já existe, dentro de um contexto, onde na assembleia anterior, teve poucas pessoas, e a gente remarcou, com um período, entre as duas, para poder convocar mais pessoas para colar, e aí está rolando essa de hoje, e que seria justamente para tomar essa decisão, mais onde, infelizmente, colou a mesma quantidade, basicamente, de pessoas. Eu acho que é bem, em relação a assim, sim, hoje a gente vai aprovar se pode ser formada essa comissão, mas a partir do momento que essa comissão for formada, vai ter uma assembleia para aprovar essa conjuntura, tipo, os membros? Ah, você quer uma votação para os membros que participarão dessa assembleia? Por exemplo, a gente vai abrir um período, para quem tiver interesse em fazer parte da comissão, se manifeste, certo? Certo. Ou que diga que quer formar uma nova chapa. Mas digamos que não tenha essa formação de chapa, seja só essa comissão. A comissão, ela vai ser automaticamente aprovada, ou vai ter uma votação para dizer, eu aprovo essa comissão, ou eu não aprovo essa comissão? É isso, essa seria votado, e a votação seria hoje, através da assembleia. Mas já tem essa comissão pronta? A proposta seria que a gente montasse a comissão, a proposta seria que a gente montasse a comissão com as pessoas que estivessem presentes na reunião, ou seja, na assembleia, nessa assembleia, a gente montaria essa comissão, essas pessoas estariam aqui, certo? E a gente ia votar, vocês aceitam? O que a gente ia votar, o que a gente ia votar hoje é o encaminhamento de como funcionaria essa comissão, sacou? A gente redigiria agora mesmo aqui um encaminhamentozinho dizendo, por exemplo, foi deliberado pela assembleia geral do dia tal, tal hora e tudo mais, que fosse formada uma comissão especial de atuação provisória do Cauêba, com os membros atuais do Cauêba, e posteriormente voluntários que quisessem participar também, que seriam posteriormente convocados. Aí, continuando, redigindo, teria, dentre as atribuições dessa comissão, estão atuar como Cauêba, digamos, com as mesmas atribuições do Cauêba, e ter a responsabilidade, essa comissão, de, quando fosse, quando houvesse o retorno das atividades presenciais, convocar um, de imediato, ou 30 dias, algum prazo, assim, depois que votassem nas atividades presenciais, convocar uma nova assembleia para que, a partir dessa assembleia, fosse dado continuidade o processo de eleição, sacou? Então, o que a gente aprovaria, se a gente fosse votar agora nessa, nessa assembleia aqui, seria esse encaminhamento, esse documento, de certa forma, que legitimaria essa comissão e atribuiria os papéis que essa comissão tem, que seria, no caso, atuar como Cauêba, juntar pessoas, digamos, vamos se abrir para que voluntários participassem dessa comissão e ter a responsabilidade de convocar um novo processo eleitoral assim que voltasse as atividades normais, as atividades presenciais, para daí ter uma votação de um Cauêba mesmo, de chapas propondo e tudo mais, tudo mais, sacou? Entendi, eu acho que entendi. Eu estou achando o mais importante agora, rapaz, é a representação estudantil do que o próprio Cauêba em si, né? É, acho que nisso, nisso a gente poderia colocar como uma das atribuições do Cauêba, dessa comissão provisória também, estudantes, estudantes não, mas representantes, digamos, dentre... Aí sim caberia uma votação, como a Juliana falou, claro que tem que haver a votação com esses representantes, né? Bom, eu vejo sabe o que, a gente veio, com essa proposta, exatamente, buscar ajuda para a gente conseguir ter os representantes. A questão da gente querer mobilizar, de convidar as pessoas no estágio do Cauêba é com essa intenção de que eles possam se tornar representantes junto com a gente dos estudantes. A maior função que a gente tem aqui, que a gente está preocupado, é esse ponto, da representatividade estudantil. O Cauêba, no caso, o núcleo Cauêba em si, neste momento, está funcionando literalmente, apenas, basicamente, como essa representação. Então, seria mais, o maior ponto, assim, que a gente quer que a gente fale do Cauêba, de convidar as pessoas para estarem aqui com a gente, é exatamente isso, de ter essa representatividade, porque a gente sabe que quem está no Cauêba pode ser, como também quem não está, ser também. Porque a gente quer trazer juntos para que, por isso, quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente já possa encaminhar junto com esses parceiros que foram para a gente essas novas eleições, entendeu? É uma questão que é mais pela representatividade do que qualquer outra coisa. a gente quer realmente que tem a representação. Eu entendo essa questão de Edvan sobre a questão dos representantes estudantis, acho que isso talvez poderia até ser decidido pela, digamos, pela essa comissão, de forma extraordinária, digamos assim. Seria aberto para quem se voluntariasse participar e dentro dessas pessoas que fossem participar, os cargos que não tivessem sendo ocupados já de representante estudantil, porque alguns, a gente do Cauêba está assumindo a representação estudantil e os cargos que não tivessem uma representação estudantil seriam ocupados de forma também extraordinária pelas pessoas da comissão. Acho que seria a forma de suprir, visto que tem no estatuto que as pessoas têm que ser votadas, mas, enfim, toda a situação atual já é extraordinária, então, eu acho que seria válido colocar dessa forma. E se essas pessoas fizerem parte do Cauêba, é legítimo que elas tomem parte, né, desse lugar? Então, caso não tenha ninguém querendo pleitear o cargo, né, a partir da votação. É. Acho que... É estatutário, né? É estatutário, ainda está dentro do estatuto. Acho que está bem pensada a proposta. Alguém teria alguma a acrescentar, alguma ideia, algo a falar, qualquer coisa? Eu queria trazer, mas seria depois disso, né, caso ninguém mais tenha nada a dizer. Que é a gente tentar falar um pouco sobre essa experiência da SLS agora. Porque eu fui lá no site da UFM, eu vi, e é geral, né, eu queria ter um... Isso para passar para a Raoni, que está na coordenação do colegiado. A nossa visão do que está sendo esse semestre. Sacou? Sim. Porque foi uma coisa... Eu acho que é uma coisa necessária, né? Porque isso vai continuar, vai permanecer, então a gente tem que participar. acho que o mais importante nisso é ver a coisa da minuta que eu mandei, porque é onde vai estar os encaminhamentos de como funcionará o próximo semestre, que também vai ser online, e é onde a gente pode propor, de fato, questões que a gente acha pertinentes, que a gente acha que precisa ter no próximo semestre, que a gente acha que não precisa ter, e que vai ser levado pelo DCE para o Caio. Vou até mandar de novo a minuta para... Aqui está no começo do chat. Vou mandar de novo. Manda de novo porque as pessoas que entravam talvez não tenham acesso ao chat. Aí, repetindo, nessa minuta é onde vai estar tudo que vai ser levado para o Caio, pelos estudantes, no caso, nesse Caio representado pelo DCE, e é onde a gente tem para realmente propor nesses espaços de poder, digamos assim, nos espaços de deliberação as nossas demandas, as nossas questões e tudo mais. Agora, quais são as nossas demandas agora? O que é isso, sabe? É, é isso. Aí, eu acho que da experiência pessoal que cada um teve no semestre do que enxergou que foi um problema, que foi um acerto que deveria ser melhorado, que deveria ser revisto. Se alguém tem vontade de falar alguma coisa agora acerca da experiência e tal. Eu, por exemplo, não consegui pegar a matéria da EBA. Eu só consegui pegar a matéria de fora. Por vaga, você fala, não teve vaga? Como foi? Não teve vaga. Não teve vaga. Eu acho que foi o problema principal. Isso, inclusive, acho que foi até uma das coisas que foi na minuta. De se abrir mais vagas. Cadê? Na minuta. De serem ofertadas mais vagas. Mais vagas. Não, isso aí é... Eu não tenho conta, porque isso vai ser um semestre que ninguém vai fazer nada, praticamente. Rodrigo, em relação a isso, acho que não serve mais para esse semestre, mas, por favor, 2021.2, talvez. Os outros institutos, o Instituto de Psicologia, o Instituto de Nutrição, por exemplo, eles, um mês antes de terminar os semestres, eles pedem para que os estudantes sinalizem, enviem no formulário Google, quais são as expectativas de disciplinas que eles querem procurar no próximo semestre. Então, se a gente fizer isso, pode ser muito interessante, porque, por exemplo, é claro que é óbvio que, sei lá, matéria de história da arte, todo mundo vai pegar, que é obrigatório em quase todos os cursos, mas pode ser interessante para outras matérias que a gente não faz ideia que está sendo concorrente naquele semestre. É isso, assim, pode ser uma solução, não é a solução perfeita, mas... Vocês conseguiram pegar a matéria nesse semestre? Consegui. Eu peguei duas, mas opcionais. Uma obrigatória tinha apenas uma. Mas como foi? Foi tranquilo? Foi... Deu para... Foi foda, véi. Foi, tipo, porque funcionou bem, entre aspas, não tem nenhum tipo de preparo específico ou uma elaboração específica dessas aulas, pelo menos as que eu tive, para o meio digital. Então, é basicamente uma aula presencial, só que digital. É o professor falando e o slide. Não tem nenhum tipo de elaboração mais trabalhada nesse sentido. Então, depois de um tempo... Mas você vai pegar uma maneira. História da arte contemporânea e história da arte brasileira. Sim, sim. Então, depois de um momento, passou a ser cansativo para caralho, assim, tá ligado? Tipo, três horas em frente a uma tela, você sentado com um micro quadradinho de um rosto de um professor falando e um slide passando. É totalmente desgastante. E isso só em termos de aula, tipo, no tempo que eu estava no interior, às vezes, tipo, a internet caía e aí não voltava mais e aí já era a aula. Enfim. É isso, gente. Esse é o momento de a gente levar essas questões para os professores, né? Para tentar formular esse próximo semestre da melhor maneira. Então, quem tiver algo a dizer sobre isso? Isso que o Matheus falou, acho que provavelmente vai ser feito no semestre desse agora, onde teve uma consulta do colegiado, dos departamentos, sobre... Essa foi, na verdade, uma consulta, acho que, geral sobre, enfim, como os alunos estavam, então, mas... E também incluía coisa relacionada à demanda de matérias. Acho que, possivelmente, nesse semestre também vai ter algum tipo de consulta dos alunos sobre quais matérias eles gostariam mais, até porque fica mais fácil até para o próprio colegiado, departamento, de pensar o programa de aulas e de quais matérias vão ofertar e tal. Então, acho que, muito possivelmente, isso vai existir. Eu não sei como é que está esse plano, eles não falaram nada sobre isso. Eu vou até passar para ele, né, essa ideia. Sim. Mas, enfim... Uma avaliação geral do SLS, não foi vinculada à faculdade de... A EBA, né? Não foi vinculada à EBA. Sim, isso também teve. Também roubou. Mas o próximo semestre já vai ser obrigatório, então, não tem para que fazer consulta, né? Porque a gente já sabe as matérias que nós queremos, que os alunos querem, eles já sabem, né? Então, não precisa consultar os alunos para ver a matéria. Mas, mesmo, tem toda aquela história de que tem que ter uma transformação da matéria, né? Para ser o... Para atender o formato digital. É isso. Tipo assim, a gente levar as questões que os... As coisas que a gente encontrou no caminho dessa matéria, tipo assim, os incômodos, até os sucessos, eu acho que é importante, pô. Tem que ser. É importante, sim. Eu estava conversando com os professores para poder colocar mesmo na pauta das reuniões deles e montarem um formulário para que a gente avaliasse como foi o semestre que foi entrar no nosso instituto. Porque teve, né, a avaliação geral que chegou por em meio pela UFSS e tudo mais. só que eu acho que vale a pena a gente fazer isso no nosso instituto. Porque cada instituto tem suas particularidades. Exato, exato. ter esses pontos e recados. Porque agora a gente vai estar num semestre que vai ser obrigatório para práticas como é que foi funcionado. Como é que funcionaram as matérias que foram tipo oficinas que tentaram por práticas. Como é que isso funcionou? Entendeu? Acho que é legal a gente avaliar. Porque avaliar o todo a universidade é uma coisa. O instituto em si é outra. Aí eu estava falando para ele que seria uma das coisas que seria muito importante que a gente avaliasse. Os alunos da EBA avaliando o que eles pegaram dentro da EBA. Pois é, eu acho que essa é a melhor solução mesmo. Propor um relatório para a EBA, né, para o nosso instituto. A gente ficar falando aqui individualmente os problemas, eu acho que é exaustivo. Eu não sei se faz muito sentido no final das contas. Sim. Mas enfim, avançando para não ir para lugar nenhum, avançando sobre outra questão, acho que ninguém colocou mais nada, não sei se tem mais nada para colocar. Acho que a gente pode ver se a gente começa a redigir já, né, o que seria essa proposta, o encaminhamento para essa comissão especial, essa comissão extraordinária. o que vocês acham? Alguém a favor, alguém contra, alguém, enfim. Eu estou a favor dessa ideia, acho que ela é melhor mesmo e pelo visto foi a que todo mundo gostou também. Sim, sim. tem o timbrado na mão, bora lá. Tem o timbrado na mão, deixa eu... Ah, só lembrando enquanto isso, então, enquanto eu redijo, vou mandar de novo o link da presença. O Rafael manda um doc compartilhado, velho, para todo mundo ver o que você está escrevendo e tal. É uma boa. É uma boa. Bota só comentários, né, para caso alguém queira comentar, comentar, não editar, né. E a ata, vocês estão fazendo ata ou a gravação já serve como ata? Rapaz, sinceramente, acho que a gravação vai servir como ata hoje, velho. O que melhor do que a reunião toda gravada na íntegra, né, imagine. Imaginei, imaginei. Está aí o documentário, o documentário, o documento e, certo, deixa eu começar, então. Aqui. Foi. Bota decidiu-se, fica mais pomposo. O deliberou-se, né, deliberou-se é uma boa, é uma boa palavra. Deliberou-se é bom, deliberou-se é bom. relativo ao... Relativo ao... Relativo ao... Deliberou-se na Assembleia Geral do dia 4 dos 2 de 2020, relativo ao processo... Ao prosseguimento? Ao prosseguimento do processo eleitoral do Cauêba, que fosse formada uma comissão... Coloca... Coloca depois do 4 do 12 de 2020, é em caráter excepcional devido a... a situação, a presente situação... de isolamento social, de isolamento social e... e... suspensão das atividades da UFBA, é isso mesmo. Relativo ao prosseguimento do processo eleitoral do Cauêba... que fosse formada uma comissão... de gestão... com as mesmas... atribuições do... Cauêba... Coloca do... Coloca da... coordenação executiva... Isso. da coordenação executiva do Cauêba, né? Justifica esse texto aí, mim. Fazendo algum dia ver esse texto todo alinhado à esquerda aí, velho. de gestão excepcional com as mesmas atribuições da coordenação executiva para atuar durante o... do... 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 SLS de 2021. Mas vai se chamar SLS mesmo? Porque SLS parece ser algo... É... Suplementar, né? É diferente, né? Acho que não vai ser suplementar, não. É... Coloca no... do... do período de atividades online, né? De atividade remota. Atividade remota fica melhor. É isso que eu ia falar agora. Atividade remota. Atividade... De 2021.1... É... Podendo se estender... Bota aí, podendo se estender... Até o retorno presencial das atividades. ou outra deliberação em Assembleia. Peraí. Comissão... A Assembleia, não é? Ah... É porque se alguém... se alguém convocar uma... uma Assembleia e tiver... número de assinaturas, ela pode reverter isso. Não. Não. Ah... Mediante... Eita... Mediante deliberações de possíveis assembleias posteriores. Deliberou-se na Assembleia Geral do dia 4 dos 12 de 2020, em caráter excepcional devido à presente situação de suspensão de atividades presenciais na UFBA, relativo ao prosseguimento do processo eleitoral do Cauêba, que fosse formada uma comissão de gestão excepcional com as mesmas atribuições da coordenação executiva do Cauêba para atuar durante o período de atividades remotas de... 2021.1, podendo se estender até o retorno presencial das atividades da UFBA, mediante deliberações de possíveis assembleias posteriores. Bota uma vírgula aí depois da UFBA, meu. Ok. Depois do retorno presencial das atividades da UFBA, vírgula... Mediante deliberações de possíveis assembleias posteriores. A tal... Comissão... Não. A tal, pô? Não. Tal... Comissão ficará... Bota a comissão, meu. Não precisa colocar a tal, não, velho. Porque tal fica meio estranho, né? Tal comissão... Porque ela é excepcional, enfim. A comissão ficará responsável de... Pega do estatuto, pô. O quê? As delimitações que já são do CA. É no estatuto, você pega e copia. Não, isso já está contemplado quando ele fala que tem as mesmas atribuições da coordenação executiva. É, mas é bom explicitar, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, né? A pessoa que vai aqui vai ler essa... Essa... Carta aí, né? Então, com as mesmas atribuições da coordenação executiva... Do Cauêba... Do Cauêba... É... Prevista no estatuto. Prevista no estatuto do centro acadêmico. Do estatuto. É, tá... Do Cauêba mesmo. É, do Cauê... É, não faz sentido. A comissão ficará responsável de abrir vagas, mas nem vagas, né? Mas... Propor, propor a adesão da comunidade... Propor a adesão da comunidade à comissão, à própria comissão. Voluntária. Ah, a própria comissão. Ah, é isso aí. Procura adesão voluntária da comunidade à comissão. Dentro dos membros participantes dessa comissão, eleger pessoas a preencher... Que estiverem... Que estiverem... Que estiverem vagos... Tem um negócio de... Tem um negócio de... Com TV lá. Dentro dos membros, eleger pessoas a preencherem cargos de representação estudantil que estiverem vagos... Mais o quê? É... Ficar responsável por, assim que for decretado o retorno das atividades... Três... Na UFBA... Vou colocar um prazo só pra não ficar... Enfim... Um prazo de... Quinze dias... Quinze dias... Quinze dias... Convocar... Agora, Rafael... Esse... Ficar responsável... Já tem um ficar responsável em cima também... A comissão ficar responsável de... Aí tem outro item que é o último agora... Ficar responsável por... Sacou? E ainda você botou vírgula no pó assim, né? Tipo... Tem que tirar a vírgula do... Assim... Acho que tira esse ficar responsável... Ficar responsável... Ficar responsável... É... Quando... Bota aí... Quando possível o retorno... Quando possível o retorno... É... Das atividades presenciais... Sim... Sim... Quando possível... Quando possível é muito vago... Digamos que saia uma vacina... Sei lá... Meio que seria possível... Só que a grande questão... É... A... Reitoria... Digamos... Decretar... Que vai haver o retorno... A partir de tal data... É... Existe o retorno das atividades... As pessoas colam na... Na... Na UFBA e tal... Acho que fica mais interessante... Delimitar isso... Então... Bota aí... Então bota aí... Caso... Caso a reitoria aprove o retorno... É... Caso a reitoria aprove o retorno... Bota... Bota aqui em cima... Começa com... Caso a reitoria aprove o retorno... Por assim que for decretado... Retorno das atividades presenciais na UFBA... Por parte da... Reitoria... Agora esse... Não precisa não... Eu acho... É... E assim também... Por assim... Acho que... Já tá demais... Bota só assim... Exato... Porque é como se não ficar... Responsável o dia... Assim que for decretado o retorno... Tá de boa... Exato... Retorno das atividades presenciais... Por parte da reitoria... Dentro de um prazo de 15 dias... Convocar a Assembleia... Geral... Para que seja... Iniciado o processo... De eleição... O processo eleitivo... Para que seja formada... A comissão eleitoral... E... Dado... Prosseguimento... E dado prosseguimento no... No... Processo... No processo eleitoral... No processo eleitoral... No processo eleitoral... É... É... Certo... Deliberou-se na Assembleia Geral... Do dia 4 dos 12 de 2020... Em caráter excepcional... Devido a presente situação... De suspensão... De atividades presenciais... Na Ufoba... Relativo ao prosseguimento... Do processo eleitoral... Do Cauêba... Que fosse formada... Uma comissão de gestão... Excepcional... Com as mesmas atribuições... De coordenação executiva... Do Cauêba... Previstas no Estatuto... Para atuar... Durante o período... De atividades remotas... De 2021.1... Podendo se estender... Até o retorno presencial... Das atividades... Mediante deliberações... De possíveis assembleias... Posteriores... A comissão... Ficará responsável de... Gestão... Excepcional... Composta... Inicialmente... Pelos... Membros... Atuais... Por... 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 Membros atuais... É porque... Não é bem atual... Porque... Nesse caso... O meu que já não existe... Cauêba... Existiria essa comissão... Excepcional... Então... Não precisa botar... Que vai ser... Composta por membros do Cauêba... Porque os membros do Cauêba... Não existem... Até... Mas... É isso... Mas... Quem comporia? Compostas por... Estudantes... Matriculados... No SLS... Ou matriculados... Nesse... Por... Por... Antigos membros... Atuantes... Na Cauêba... E novos... Representantes... E novos... Alunos... Novos... Novos... É coordenação executiva... É coordenação executiva... Inicialmente... Até então... Com a comissão executiva... Com as mesmas atribuições... Da coordenação... Com as mesmas atribuições... Da mesma... Previstas no estatuto... Parado... Deliberou-se na Assembleia Geral... As mesmas atribuições... Da mesma... Por resto... Que fosse formada... Uma comissão de gestão excepcional... Olha... Que fosse formada... Uma comissão de gestão excepcional... Composta inicialmente... Pela... Até então... Coordenação executiva... Com as mesmas atribuições... Da mesma... Prevista no estatuto... Pô... É... 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 Com as mesmas atribuições... Já é... Já é a da coordenação executiva... Exato... Deliberou-se na Assembleia Geral... Do dia 4 dos 12 de 2020... Em caráter excepcional... Devido à presente situação... De suspensão de atividades presenciais... Na UFBA... Relativo ao prosseguimento... Do processo eleitoral do Icaueba... Que fosse formada... Uma comissão de gestão excepcional... Composta inicialmente... Pela até então... Coordenação executiva... Com as mesmas atribuições... Previstas no estatuto... Para atuar durante o período... De atividades remotas... De 2021... Podendo se estender... Até o retorno presencial... Das atividades da UFBA... Mediante deliberação... De possíveis... Assembleias posteriores... A comissão ficará responsável... De... Propor a adesão voluntária... Da comunidade... A comissão... Da comunidade... EBA... A comissão... Dentro dos membros... Participantes... Dessa comissão... Eleger pessoas... A preencherem cargos... De representação estudantil... Que estiverem vagos... Assim que for decretado... O retorno... Das atividades presenciais... Na UFBA... Por parte da reitoria... Dentro de um prazo... De 15 dias... Convocar a Assembleia Geral... Para que seja formada... A comissão eleitoral... E dado o prosseguimento... No processo eleitoral... Do Cauêba... Essa comissão... Irá prestar contas? Pois é... Eu acho que não precisa, né? Então... Acho que não teria... Nenhum tipo de... Movimentação... Necessariamente... Para que fosse... Houvesse essa prestação de contas... Não sei... Eu acho que... Eu acho que... Não... Não tem necessidade... Porque... A gente vai trabalhar... Somente remotamente... Não vamos mexer em nada... Relacionado à caixa... Coisas do tipo... Nem propor... Apenas... Servir como realmente... Uma... Um grupo de comunicação... Acho que talvez... Seria só o caso... De colocar isso... Para quando fosse convocada... Essa assembleia... Já dentro do período... De 15 dias e tal... Relativo... A questão das camisas... Que a gente possivelmente... Ainda venderia e tal... Acho que é interessante... Só colocar... Para constar mesmo... Sabe... Sabe por que não? Porque essas pessoas... Elas... Elas não foram... Eleitas... E elas... Elas não tem por que... Prestar contas, né? Não tem por que... Prestar contas... Não faz... Não faz sentido... Ser algo voluntário... É nesse sentido... De não ter essa... Essa... Essa margem... Enquanto você há... E prestar contas... Enquanto você há... Não faz sentido... E fora Rafa... Que a volta... Assim... Eu acho até que... A questão da volta às aulas... E a gente... A relação com as camisas... Que a gente ainda tem lá... É uma questão... Que precisa ser resolvida... Com a nova gestão... É da antiga gestão... Para a nova... Que vai ter que resolver... Como isso será... Organizado... Eu acho que é essa... Esse núcleo... Que está sendo... Que a gente vai montar agora... Especial... Não entra nisso... Tá certo... Então acho que é isso... Deixa eu mandar o texto... No chat... Sobre... Sobre a camisa... Como é que vai se dar... Essas... Essas... Cobranças... Dos inadimplentes... Que a camisa deu... Esse... Teve algumas pessoas... Que compravam fiado... Não pagaram e tal... Como que se dá essa cobrança... Que tem que ser feita por vocês... É isso... Tem que ser feita pela gestão anterior... Não pela gestão anterior... Exato... Por isso que eu coloquei... É a gestão anterior... Que tem que conversar... Junto com a gestão que entrar... Para poder acertar esses pontos... No caso... Procurar quem foi... Dialogar com essas pessoas... Algumas pessoas também... A gente já conversou... E falaram... Que assim que voltar as aulas... Isso vai... Vai pagar... E tal... Então... A gente já tem... Alguns devedores... Já sabem que são devedores... Né... E já entramos em contato... No período em que a gente estava prestando as contas... Então... A gente tem já isso... Como segurança... Né... E as meninas também... Que a gente ainda ficou devendo... Que fizeram o empréstimo... Para que a gente comprasse material... Também já estão... Cientes de todo... De toda situação... Então... O que que acontece agora? É uma questão mesmo... De gestão para gestão... É como se fosse assim... Um problema que... Continua em uma gestão... E vai passar para a outra... Que precisa ser dialogada... Né... Para resolver... Então... Eu acho que... Essa comissão... Que está sendo montada... Não precisa... Se envolver... Porque... Infelizmente... Não vai poder resolver... Entende? Porque a gente não vai estar presencial... A gente não vai poder ver as pessoas... A gente não vai poder conversar as pessoas... Então... Né... Uma coisa assim... Que eu vendo lá... Né... Rapaz... Essa... Essa... Essa tabela... Né... Rapaz... Essa... Esse... Esse pagamento... Essa auto-remuneração... Né... De membros do CA... Eu acho que isso aí... Não está bem... Condizente com o que se é... O trabalho voluntário do CA... Né... Mas... Vejo... Vejo que na possibilidade... É possível... Porém... Não faria... Né... Nesse caso... De... Por favor... Por favor... A questão da dívida... A questão da dívida... Existe a remuneração... Porque eu investi como um empréstimo... Para... Para... Financiar... As camisas... Da EBA... Dentre isso... Também... Tudo... Está na minha mão agora... Porém... Eu não peguei... De volta... O dinheiro... Mesmo... Tudo... Todos os documentos... Financeiro... Conta... E etc... Estão na minha mão... Por quê? Porque... Para eu pegar de volta... Eu preciso... Filmar... Fotografar... Como identificação... Do que... Eu mexi... Do que eu removi... A sua remuneração... Não existe... É válida... É válida... Então não existe... Essa ilegalidade da remuneração... Não... Eu não digo... Eu não digo que é legal... Eu nunca disse que foi legal... Eu disse apenas que... No seu caso... É legítimo... Porque você emprestou dinheiro... Mas no caso de membros... Que fazem atividades... Dentro do... Do CA... Se auto remunerar... Eu acho que isso não cabe... Pois... É... Quem fez... As... As ilustrações... Para a camisa... Foi eu... E não cobrei nada... Entendeu? Foi uma mão de obra... Não... Mas não tem nenhum... Eu posso falar uma coisa... A gente não tem... Assim... No... Eu sei do que você está falando... Edivan... Porque consta na... Numa das planilhas... Né... Dizendo que tem uma remuneração... De alguém por um trabalho... E não é por conta disso... É porque essa pessoa... Comprou o material... Foi uma forma... A pessoa que redigiu... Ela redigiu de uma forma errônea... Entendeu? Ela colocou dessa forma... E realmente... Isso não é... Não foi remunerado... Pela questão de que... Ah... Eu fiz o material... E vou remunerar o meu trabalho... Não... Certo? Foi na hora de... De redigir mesmo... Que... Infelizmente... Saiu essa informação errada... É... Neto está falando aqui... Que acha que tem... Dois valores... É... Um com os materiais... E outro com a remuneração... Realmente... O que aconteceu... Agora não vale a pena... É... 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 É sobre isso, né... Mas... Mas fica a nível de curiosidade, né... Esse... Esse... Essa... Essa... Essa auto-remuneração... Que não é... Não é... Não é... Como eu posso dizer... Não é legal... Pode... Pode acontecer... Mas enquanto membros... Né, rapaz... A gente... A gente ficar se remunerando... É... Constantemente... Isso... 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 A mão de obra do trabalho... É gratuita... É voluntária... É isso... Porém... O investimento financeiro... Para conseguir... Produzir... As camisas... Ele não foi gratuito... É essa remuneração que se trata o documento... A remuneração de devolver o dinheiro a quem emprestou... É isso... Isadora... A gente... A gente tá falando de duas coisas diferentes... A gente tá falando de duas coisas diferentes... Não... Respondendo aqui a Antônio... O que ele colocou no chat... Antônio... Realmente... Isso é... Consta... Como até o próprio Ivan colocou aqui... Porque existe um como se fosse uma remuneração... E outro como material... Mas isso foi um erro realmente de digitação... Um momento da digitação... Porque não é a remuneração da pessoa... E sim do material que essa pessoa investiu... Certo... Consta lá como se fosse uma remuneração da pessoa... Mas não é dela... Eu tô aqui explicando como a pessoa é responsável pelo financeiro... Explicando o porquê... Certo... Que está na hora de redigir... Porque foi na hora de redigir... Sim... A pessoa redigiu... Ela redigiu errado... E eu tô dizendo isso porque... A pessoa que tava lá contabilizando tudo direitinho... E tô passando pra vocês aqui... Expondo isso... Explicando na verdade o porquê... Que tem lá assim... Foi um erro realmente de digitação... Ok... É isso, Érica... É isso, Érica... A gente tem que ter cuidado... Quando a gente bota algumas coisas em um documento que é oficial... Porque as pessoas podem... Às vezes até... Por maldade mesmo... Interpretar coisas... Coisas... Maldosas em relação àquilo... Então a gente tem que ter bastante cuidado... Antes disso... Sim... Bastante cuidado mesmo... Eu sei... Porque eu tive vários problemas com isso... E por isso que eu tô... Eu tô aqui sinalizando agora... Porque como eu peguei esse material pra analisar... Eu contuei várias coisinhas assim... E aí... É muito importante gente... A gente... Até quem tá aqui né... Que queira participar e tal... Entender que existe toda uma burocracia... Essas coisas ocorrem meio chatinhas... Tá... Mas... Espero que vocês tenham compreendido... E segundo o que tá escrito aqui... Segundo o Antônio tá falando aqui... O que tá escrito aqui é bem... É bem específico... É bem específico... Então você tem que ter cuidado com isso... Porque não é... Não é legal... Não é legal... Não é legal... É legal até que as pessoas... Que o CA remunere as pessoas por serviços prestados... Mas é algo muito assim... Muito sensível de membros do CA... Cobrarem uma taxa por fazerem tal e tal atividade... Sendo que outros membros não cobram... Nunca cobravam e não vão cobrar... Sim... Sim... Concordo plenamente... E venho novamente... E coloco novamente... Que foi redigido errado... Isso foi um erro nosso sim... Certo... Coloco... Está lá escrito na planilha... De uma forma errônea... Certo pessoal... Está escrito de forma errônea... Então eu espero que vocês tenham compreendido... Foi um erro... Estamos assumindo este erro... Certo... E iremos com certeza... Corrigi-lo... Tá bom... Corrigi lá... É um ponto que eu tô levantando... Não... Eu vou corrigir sim... Eu vou corrigir agora até por sinal... Certo gente... Porque isso... Nenhum membro foi remunerado... Por nenhuma atividade... Só deixando bem esclarecido isso aqui... Deixo em senso... Podemos passar para a próxima... Podemos passar para a próxima pauta... E continuar Rafa... Então... É isso... Agora é a votação... Da aprovação... Desse encaminhamento... Que eu mandei aí no chat... Todo redigido... E tem o documento também... Para quem quiser ver direitinho... E é realmente votar... Para que... Se forme essa comissão... E aí a partir disso... Vai ser... Digamos... Esse caweba... Excepcional... Então... Seguindo o mesmo modelo anterior... De votação... Quem for a favor... Dá aí... Quatro ou cinco minutos... Para ficar aberto esse negócio... Até as seis horas... Quem for a favor... Desse encaminhamento... Escreve... O seu nome... E a favor... Quem for contra... Escreve o seu nome... E... Contra... E... Quem... Se... Quiser se abster... Escreva o seu nome... E abstenção... Eu vou começar... Abre a votação aqui na caixa... De chat... Tem como? Não... Você... Você escreve... Você escreve... Como fazer essa... Essa votação... E bota aqui no chat... É... Eu vou colocar aqui... A de quem vier abaixo... A de quem vier abaixo... É... Já conta como votação... Qualquer manifestação... Abaixo... Eu já mandei aí... Junto com o meu voto... Beleza... O que é ruim... É que... O que já era pouco... Ficou menor ainda... A galera saiu... Tipo... Antes de voltar... Pois é... É? Boa noite... E aí... Ai... Depois... Espere... E aí Acho que foi todo mundo, né? É, eu acredito que foi todo mundo. Então é isso. Foi aprovado por unanimidade esse encaminhamento sobre essa nova comissão extraordinária do Cauêba, que é como vai estar atuando agora. Basicamente, o Cauêba como essa comissão extraordinária, com as mesmas atribuições do Cauêba, com a atribuição também de abrir para a comunidade EBA, para voluntários participarem, de eleger representantes estudantis a partir dessa comissão, que forem participar de reuniões do colegiado, do departamento e outras, e de convocar um processo eleitoral quando se der o retorno das atividades presenciais, quando esse retorno for confirmado, for decretado pela reitoria. Então, acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, alguma outra discussão, alguma dúvida, qualquer coisa? Para acrescentar na Assembleia? Rafa, eu só tenho um ponto a colocar aqui agora. Como é que as pessoas vão chegar até nós? Como é que vai se dar isso? Quem serão essas pessoas? Como é que a gente vai definir isso? Essa convocação, acredito, vai ser feita pelo Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp, vai ser montado alguma postagem ou algum texto já, mais bem reduzidozinho, sobre essa comissão. Primeiro, de qualquer forma, sobre as resoluções da Assembleia, que é basicamente esse encaminhamento. E nisso, a gente vai redigir um texto onde vai ter essa convocação para quem quiser participar. e, enfim, é isso. Através dos meios de comunicação que já eram e já são os do Pauéba, que é o e-mail, o Instagram, o WhatsApp. Vem logo com a galera aqui que quer participar, meu. É interessante até agora alguém que já estivesse aqui na Assembleia, se alguém quiser participar, se manifestar. Eu tenho interesse, velho. Eu tenho interesse. Show, massa. Os interventores, né? Antônio Santos também. Deixa eu... Vocês botam o número de vocês no chat ou mandam lá no direct? Não, no grupo dos representantes. Você já está no outro grupo, já facilita. Mas Antônio, então... Usa o grupo dos representantes mesmo, pô. Vai ficar criando outros grupos, né? Porque, querendo ou não, vão ser representantes, né? Sim. A ideia é boa. A gente vê. Mais alguém, gente? Ó, Antônio mandou o número dele aqui agora. Eu vou pegar. Pronto. 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 Pronto, manda até no Insta Para confirmar qualquer coisa É 71, né, Antônio? Massa Então é isso Alguém ainda tem mais algo a acrescentar? Como eu falei Alguma dúvida, algo assim Até sobre o semestre, o próximo semestre Os documentos eu enviei todos aqui Links sobre A resolução Do Consune, sobre a minuta Do CAI, que é importante Que todo mundo leia, como eu já falei Para dar qualquer sugestão Qualquer reclamação Qualquer coisa em relação ao Semestre, tem os resultados De avaliação do semestre E de participação e tal Que eu mandei do Foi Movimento E é isso Se ninguém tiver mais nada para falar A gente pode encerrar Na Assembleia Eu estou de boa E preencher o formulário Isso Antônio, você está com dúvida no colegiado Em que ponto? Antônio disse que tem uma dúvida Com o teado Pronto, você precisa de matéria Bom, sobre essa questão do colegiado Gente, o que é que a gente está Fomos orientados Mandem e-mail para o próprio colegiado Solicitando Ou pedindo Querem informações Eles estão respondendo Assim, nós fomos orientados A falar A passar Os alunos Muito possivelmente Como eu falei Muito possivelmente Como eu tinha dito Vai ser aberto Pelo colegiado Algum tipo de formulário Como foi no semestre passado Para saber da demanda Dos alunos De matérias Até para facilitar Para o colegiado Para saber quais matérias Ofertar E Acho que é isso Ele ainda respondeu O e-mail, né Acho que é mesmo Aguardar isso E Esperar que tenha demanda Para essa matéria Para que o colegiado Possa oferecê-la E fora que é legal Antônio Você fazer sabe o que? Juntar Ver com seus colegas Do curso Para ver quem também Está com essa mesma demanda Porque aí Vocês podem fazer Um Um acordo Entre vocês Para que todos mandem Solicitando Que essa matéria Seja oferecida Porque assim A demanda, né O pedido Quantidade de pessoas Para que chame A pessoa dos professores E a gente pode estar Nas próximas reuniões Que a gente participar Sinalizando isso também Com os departamentos Mas é isso A gente precisa Que mandem o e-mail Para o departamento Porque se não tem demanda Eles não oferecem Então quanto mais pessoas Vocês conseguirem unir Quando vocês dizem Ah, eu estou precisando De tal matéria Se juntar com os colegas Para tentar E pedir Para que todos juntos Mandem também e-mail Solicitando a matéria Para que tenha Né Essa Esses pedidos Tá Tem que enviar Para o colegiado E se vocês não tem o e-mail Só é falar no grupo Tipo Quem é de decoração Quem é de design Quem é de licenciatura Artes plásticas Coloca nos grupos De vocês maiores Ou manda no próprio chat Lá do Do nosso Instagram Que a gente solicita Para vocês O e-mail Certo Dos departamentos Para que vocês Possam ter acesso E enviar Ok Veja se você consegue Ir nesse link Aqui Muriel E aí Mas acho que Não tem mais nada Ninguém Acrescentar mais nada E tal Então acho que A gente pode encerrar A assembleia de hoje Deixa eu Interromper a gravação E aí Obrigado.